Boa tarde pessoal, vamos lá gravar mais um vídeo para o canal, a gente está aqui no fim de tarde em Palmas, deve ser por volta das 17h20, por aí, a região bem bonita aqui, região sul, ali está a bandeirona de Palmas, do lado da rodovia, o pessoal tem me pedido aqui do, a gente sempre mostra aqui no material de construção, o Mercedes 608, a mini carregadeira ali, a Caterpillar 226B3, para quem tem curiosidade, quem tem dúvida no funcionamento dela, para quem tem depósito de areia, depósito de brita, pedra, seixo, cascalho, não sei como é que chama aí na região de vocês, é o seguinte, é uma maquininha excelente, quando eu fui adquirir, eu fiquei de olho no tal do pula-pula, outros tipos de carregadeira, trator adaptado, tem o Master Ferguson, tem o CBT, só que eu acho que eu teria arrependido arduamente, tá pessoal, porque é uma máquina que ela tem uma desenvoltura muito prática para trabalhar, vai falar, mas a concha é pequena, a concha é pequena, só que o desenrolar dela, a logística dela dentro do pátio é muito prática, então, por exemplo, uma máquina grande aqui, vou dar um exemplo para vocês, está pegando aqui uma areia fina, uma máquina grande aqui, uma carregadeira, um bobcat adaptado, ele teria que ir, aí de frente, dar aquela ré maior, se for num espaço pequeno, aí ele quer pegar ali do lado, teria que estar manobrando o caminhão, entendeu? Aqui, por exemplo, eu estou com um seixo aqui, deve ter uns 3 metros de seixo, 4 metros no máximo, a máquina teria que ir nessa direção, voltar, pegar mais um pouco ali, com a mini carregadeira não, você está aqui, entrou com a concha, puxou, aqui mesmo você já roda ela, já encaixa, então a praticidade nem se compara, tá pessoal? Então, para quem tem depósito aí, quer uma máquina prática, rápida, eficiente, tem força, tá? A concha dela, pessoal, ela tem uma concha aqui para dar um metro, são 3 conchas, tá? São 3 conchas, então a gente coloca aí 3 conchas, vai dar um metro, o cliente quer meio metro, então uma concha e meia, tá? Então isso é baseado, estamos com o rapaz aí, o Hélio, está na aprendizado aí, qualquer pessoa muito prática de operar, tá pessoal? Então é 3 conchas, nivelado lá, coloca sempre bem niveladinha, é uma máquina que tem um consumo razoável, tá? Bacana, então quem for olhar isso aí tem que ver também, ela faz mais ou menos, pessoal, 3 litros, tá? De diesel, a gente é baseado com diesel comum, 3 litros por hora, tá bom? Não é uma máquina que dá problema, tá? Quem for adquirir, é bom levar um mecânico, geralmente quando dá problema é de mangueira, estoura a mangueira, porque é toda hidráulica, né? Recebe muita pressão nas mangueiras, é... e não é barato, pessoal, tá? Se for mangueira, conexão de mangueira, isso aí é simples, coisa aí de 200, 300 reais resolve, agora se vier dar problema numa bomba hidráulica, alguma coisa do acoplamento, tá? Já é mais salgado. Então a gente tem aí, é... se eu não me engano, ela é um motor Caterpillar, é um motor Perkins, viu, pessoal? 4 cilindros, viu? Então é um motor econômico, a máquina tem força, a gente já precisou de arrastar o caminhão, levantar o caminhão, tá? É... desatolar... então ela serve pra várias coisas. É... inclusive, tem que ver o que é a necessidade, se vocês querem usar ela no depósito de vocês, ou se vocês querem pra aluguel, tá? Se for pra aluguel, pessoal, não vai faltar serviço pra máquina, tem muita procura, tá? Porém eu aconselho a adquirir uma máquina mais nova, mais afiada, ter uma carretinha, né? Porque ninguém quer ficar colocando uma máquina dessa pra ficar rodando no asfalto aí, quilômetros de distância. É... uma carretinha e um operador praticamente por conta, né? Eu aqui já não alugo essa, é só pra uso na nossa loja aqui mesmo, tá? Por quê? É... a máquina às vezes tá... tá... é... no cliente, fazendo serviço, aí precisa ir atender a demanda aqui, aí já teria que ter uma carretinha, um funcionário por conta, e... pelo... as dores de cabeça que eu já tive com ela, eu acho que não compensa, tá? Eu comprei essa máquina usada da prefeitura, então eu já tive que fazer bastante coisinha nela, mas a máquina tá afiada, tá? Então é isso, pessoal, queria mostrar pra vocês... é... o funcionamento, tá? Tá carregando aí uma areia fina, a caçambinha do caminhão é uma caçamba pra até 4 metros de material, né? Então é... ela é muito prática, pessoal, muito prática mesmo, né? Organiza todo o material, né? Deixa eu subir ali pra mostrar pra vocês. Então tamo aqui, nesse fim de tarde, gravando um vídeo pra quem quer... é... ter... uma máquina dessa, né? No seu depósito, seja de areia, de cimento, ou na sua chácara, pra poder... Silo, né? Silo, substrato, esterco... A máquina resolve muito bem, muito prática de trabalhar, ela consegue rodar no próprio eixo, olha lá como é que é... O material fica bem organizadinho, entendeu? Então ali não fica bagunçado. Você pegou aquela parte ali, você vem daqui, pega aquele bico que tá fazendo ali, do outro lado, tá? Então fica organizado. É... a gente já ensinou a turma a operar pra não ficar fazendo morrote de areia. Você pode ver que ele vai sair... é... mais aberto com ela. Porque se ficar botando... olha lá, ele vai saindo e jogando, ó. Viu? Saindo e jogando. Olha lá, sai e joga. Por quê? Porque se ficar rodando o próprio eixo, ela faz muito acúmulo ali de morrote de terra, né? A hora que vem chuva, vem barro, acaba deixando o solo bem acidentado. Ok, pessoal? Qualquer dúvida que tiver aí, manda no... Manda no... No campo de pergunta, tá? É uma mini carregadeira. Caterpillar. É a Cater 226B, tá? É uma maquininha excelente, não é de dar problema. É... Então estamos aqui com a Cater 226B na areia, carregando areia. O material de construção. Fim de tarde em Palmas. Palmas Tocantins. Beleza? É isso aí. Vai terminar de carregar. Olha aí. Já vai organizando o material. Bem prática. Quem quiser, por exemplo, colocar o garfo nela, suporta também. Só que aí tem que ver a questão da capacidade. Essa aqui, se eu não me engano, a concha dela, o peso é pra 800 e alguma coisa. No site da Caterpillar tem um catálogo. Se for pra mexer com mais peso que isso, né? No garfo. É... Mais peso que isso. É aconselhado uma versão mais potente, viu, pessoal? Aí tem que ver no mercado como é que tá uma máquina dessa. Uma máquina dessa nova não deve estar muito em conta. Eu imagino que deve raspar aí, por conta dessa alta de mercado, um meio milhão. Mas acho usada. Usada, assim, de 10 anos de uso, por cento e pouquinho, né? A case também é muito boa. Tem a própria Bobcat. Tem umas máquinas intermediárias, umas outras marcas intermediárias no mercado. Tá bom? Então é isso aí, pessoal. Olha o funcionamento da máquina. Beleza? Tá? Qualquer dúvida, manda aí. Quem puder, deixa aquele like, né? Compartilha. É... Segue a gente. Passando um caminhão. Se quer roda, passa muito caminhão. Rodovia, ó. Bem bonita essa região aqui. Então vamos ficar por aqui. Tá? Grande abraço. Todo mundo aí, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.